Arduino E aí meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo O vídeo de especial de meus inscritos Eu agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, que curta, que comenta, que assiste nossos vídeos E tem contribuído para o crescimento do nosso canal Muito obrigado Se você ainda não é inscrito, inscreva-se E nós vamos estar agora fazendo o vídeo de meus inscritos O vídeo de meus inscritos, o tema é Como fazer o Jarvis com o módulo V3 Então o Jarvis nós sabemos que é um software de inteligência artificial Que é instalado no computador e pode se comunicar com o Arduino e controlar a sua casa É claro que nós não vamos reproduzir justamente com todo o potencial que tem ele Porque você está utilizando um computador Aqui nós estamos utilizando microcontroladores Mas você vai ver que nós vamos fazer o projeto de uma forma bem legal Bem divertida e que vai ficar bem semelhante ao Jarvis Ou seja, você fala e o seu sistema, como assistente de voz, vai conversar com você Vamos lá? Bem, para esse projeto a lista de componentes será o Arduino Uno Nós vamos estar utilizando uma placa Arduino Nós vamos estar utilizando o módulo de voz V3, tá certo? Que inclusive nós temos uma playlist falando só sobre módulo de voz Nós vamos estar utilizando, que aí é um dos principais componentes do projeto Além do módulo de voz É o módulo HTV-020, que é o módulo que reproduz arquivos MP3 Reproduz arquivos adequados Você pode utilizar esse módulo apenas com botões Ou seja, independente de microcontrolador ou com microcontrolador Da forma que nós vamos utilizar Ele funciona de forma dependente ou funciona de forma independente Ele é bem interessante também Esse módulo HT-20 Então além disso, nós vamos estar utilizando lâmpada Nós vamos estar utilizando o módulo relé E os componentes que vocês já conhecem Bem, o esquemático aí, está aí conforme está na montagem Nós vamos conectar módulo de reconhecimento de voz com o Arduino E nós vamos conectar o módulo HTV-020 com essas pinagens aqui Esquemático bem interessante Lembrando que você precisa fazer a solda entre esses dois pinos Que estão aparecendo na tela, fazer jumpar Para que o módulo de voz funcione de forma mais estável com 3.3 volts Então você vai precisar fazer realmente essa solda com cuidado Um estanhozinho, um ferro de solda E fazer o jump, fazer a ponte, fazer a ligação Para o módulo de HTV-020 funcionar com 3.3 volts Não esqueça de fazer isso Então você vai conectar toda a pinagem aqui de dados Você vai conectar a pinagem de alimentação em 3.3 volts Pode ser o 3.3 volts da Arduino E o módulo relé, vocês vão estar conectando na fonte de energia externa Aqui no meu caso eu vou conectar em uma fonte de celular E vocês podem estar conectando também aí Porque nós sabemos que o módulo de relé Ele consome uma corrente maior E o Arduino ele não é projetado para fornecer potências sem controle Beleza? Bem, o próximo passo agora É você gravar os arquivos que você deseja que seja reproduzido Quando você der o comando de voz Então eu vou gravar aqui no aplicativo do celular Seu pedido é uma ordem Seu pedido, o equipamento já está ligado Olá, em que posso ser útil? E você pode gravar os arquivos usados que você quiser Gravados os arquivos, você vai enviar para a internet E na internet, eu já coloquei aqui Da internet, já fiz download e coloquei aqui nessa pasta Então você vai transferir os arquivos do celular para o computador Vai colocar aqui na pasta Agora eu preciso nomear para me ajudar Para colocar o nome aqui de cada palavra que eu dei Vamos fazer isso agora? Pronto pessoal, eu reproduzi cada um arquivo de áudio desse E eu nomeei aqui o que cada arquivo está querendo dizer Em que posso ajudar, senhor Olá, em que posso ser útil Senhor, o equipamento já está desligado Seu pedido é uma ordem Enfim, são esses áudios que serão reproduzidos quando eu der o comando de voz Feito isso, não basta eu transferir esses arquivos diretamente para o cartão de memória Não, o que eu preciso fazer agora é fazer o tratamento desses arquivos Transformar de MP3 para AD4 Para isso, você vai utilizar um software que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo É esse software aqui, USB Record Você vai abrir esse arquivo Você vai aqui na pasta onde estão os áudios que nós acabamos de falar Você vai abrir aqui Então eu sei que está aqui Pronto Você vai selecionar a pasta que eu criei chamada SONS Apertar OK E você tem que selecionar MP3 aqui Porque os arquivos estão MP3 Quando você selecionar MP3 vai aparecer os arquivos aqui Pronto Feito isso, você vai agora Você vai agora aqui, ó Selecionar os arquivos Pronto, selecionei os arquivos E você vai colocar aqui em Code Ele vai transformar para AD4 Então vamos aguardar ele fazer essa conversão Pronto Ele já fez a conversão E ele coloca os arquivos na mesma pasta Aqui na mesma pasta dos arquivos originais Então você vai aqui, ó Vamos acrescentar mais uma coluna de tipo para nos ajudar Pronto Então aqui estão todos os nossos arquivos em AD4 O próximo passo é nomear os arquivos, tá? Em sequências Em números sequenciais 0, 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 2 4 caracteres 4 dígitos alfanuméricos, tá? E 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 2 Nós vamos fazer isso agora Antes de nomear É importante você fazer uma correlação Para não perder a referência Então você vem aqui, tá? Você vai colocar aqui Sons A serem reproduzidos E eu vou colocar aqui 0, 0, 0, 1 Vai ser Em que posso Ajudar a Senhor E assim você vai fazer para os outros Feito isso Eu vou renomear cada arquivo daquele Seguindo esse padrão Em que posso ajudar a Senhor Vai ser 0, 0, 1 0, 0, 1 Tem que ser 4 números O OI vai ser 0, 0, 2 Pronto Os arquivos já foram nomeados Agora Basta transferir os arquivos Para o meu cartão de memória Então eu vou copiar aqui Ctrl C Vou aqui no arquivo Percebam que já tem arquivos de outro Que eu usei da outra vez Esses arquivos aqui Eu vou excluir E vou Copiar Pronto Não precisa criar pasta adicional Basta você copiar Da forma Que está aí Bem pessoal Eu gravei os arquivos de áudio Tá? E eu vou colocar aqui Vou encaixar aqui direitinho Ele tem uma marcação Ele tem uma marcação Que ele encaixa aqui Só na oposição Bem Feito isso Você vai precisar Treinar Os comandos de voz Com essa sequência aqui Você vai treinar Esses 7 comandos Arduino Ligar Desligar Sala Quarto Banheiro Escritório Você vai gravar Treinar Todos esses comandos Tá? Se você quiser saber Como treinar os comandos de voz No módulo V3 Acesse esse vídeo Que está aparecendo aqui E também está na descrição Do vídeo Nosso projeto Nosso algoritmo Passo a passo Vai funcionar Dessa forma É semelhante aos comandos Pais e filhos Sendo que a diferença É que você vai ter Um Uma reprodução de áudio Que é o sistema Conversando com você Então O seu sistema aqui Ele só vai passar Para os comandos adiantes Se o comando acima Se o comando majoritário Se o comando superior Ele for validado Então você fala Arduino Enquanto você não falar Arduino Ele não habilita O comando ligar O comando desligar O comando sala Quarto banheiro Então É como se você fosse Passando por portões É assim Que o nosso projeto Ele vai funcionar Bem pessoal Fazendo análise do código então A primeira coisa Que você vai fazer É acrescentar Três bibliotecas Soft Serial Que é a biblioteca nativa Da IDEA do Arduino A biblioteca do módulo Reconhecimento de voz Que estará aqui Na descrição do vídeo E a biblioteca do módulo De som HTV 020 Que vai reproduzir Nossos arquivos De áudio Estará na descrição do vídeo também Configurar aqui A pinagem Do módulo HTV 020 Configurar o módulo De reconhecimento de voz Na pinagem 2 e 3 Aqui Declarar Diversos LEDs Para nos auxiliar À medida que nós Fomos reconhecendo Que o módulo de voz Foi reconhecendo os comandos Ele vai acendendo aqui Os LEDs E configurar o tempo O tempo que Por exemplo Se eu der um comando Arduino Ligar Sala Aí a lâmpada da sala acende Se eu disser Arduino Se eu esperar muito tempo O sistema vai reiniciar É justamente esse tempo É um tempo limite É um tempo de espera Que o seu sistema Ele vai lidar Para você dar o comando seguinte Esse código aqui É um código baseado No projeto Pais e filhos Comandos pais e filhos Que nós já fizemos aqui Está aqui na descrição do vídeo Esse código Que está aparecendo aqui Nesse momento E você pode verificar Para saber Mais detalhes Desse código Tá Aqui são variáveis Bolianas Que são os portões Variáveis digitais Falso e verdadeiro Para ir abrindo Os portões Para passar Para o comando seguinte Então eu explico Mais detalhadamente Isso aí Nos comandos Pais e filhos Aqui Os comandos Trinados Para o módulo De reconhecimento De voz Tá Aí você vem aqui Tem todo o código Da biblioteca De modo de reconhecimento De voz Inicializar O modo de reconhecimento De voz Inicializar Comunicação serial Colocar Eu estou utilizando Apenas dois relés Aqui Você poderia Estar utilizando mais Um relé para a sala Um relé para o quarto E aqui colocando Todos os pinos Como saída Tá Passando mais adiante Vai carregar aqui Todos os comandos E aqui É interessante Quando o comando Arduino For reconhecido Qual é a voz Que eu quero ouvir Do meu sistema Então Arduino Eu quero ouvir É exatamente isso aqui Em que posso ajudar Senhor Então eu vou colocar Isso aqui Vou colocar Esse trecho aqui De código É justamente o trecho Que vai reproduzir O som Então eu vou colocar Aqui Esse um aqui Ele está dizendo Reproduza o arquivo Que está nomeado Com 0001 Então esse um aqui Quer dizer Em que posso ajudar Senhor Então você vai Toda vez aqui Que ele reconhecer Arduino Ele vai falar isso Quando você Aqui ó Colocar Aqui Vamos lá Lâmpada Por exemplo Se a lâmpada Aqui Lâmpada já está ligada Se a lâmpada Já estiver ligada E você der o comando Para ligar a lâmpada Ele vai reproduzir O arquivo 5 O arquivo diódio Senhor O equipamento Já está ligado E se o equipamento Já está desligado E você está querendo ligar Ele vai dizer Seu pedido É uma ordem Você vai colocar O 6 aqui Seis E assim Sucessivamente Pessoal Você vai fazer Para Os demais códigos Aqui Você vai colocar Aqui Você vai colocar Aqui para Os demais códigos Então por exemplo Esse aqui É o É o da lâmpada Case e lâmpada Você vai colocar Aqui case e lâmpada Aqui da TV Por exemplo Aqui Você vai colocar Aqui Você vai colocar Aqui o código Da TV Da TV Mesma coisa Senhor A TV já está ligada Aí você coloca Aqui TV já está ligada Equipamento já está ligado É o 5 Você vai colocar O 5 aqui E quando ele falar Será um prazer Atender Você vai colocar Aqui o seu pedido É a ordem Isso é isso E assim Sucessivamente Esse código aqui Vai estar todo Bonitinho aqui Na descrição do vídeo Para você fazer O download Vamos ver agora O nosso projeto Funcionando Vamos lá Bem pessoal Aqui está a montagem Muito cuidado Porque aqui tem Eletricidade Está ligada A energia As caixinhas de som Módulo de reconhecimento De voz Módulo relé Para indicar A carga Do quarto A lâmpada do quarto Os leves Que irão nos auxiliar Para saber Qual carga Está acesa E aqui O módulo de som HTV 020 Eu vou reiniciar aqui O nosso sistema E observem O funcionamento Arduino A gente possa ajudar Senhor Liga Quarto Seu pedido É uma ordem Arduino Em que posso ajudar Senhor Deixe ligar Quarto Seu pedido É uma ordem Massa, né? Arduino Em que posso ajudar Senhor Desligar Desligar Sala Senhor O equipamento Já está desligado Arduino O que posso ajudar Liga Liga Sala Seu pedido É uma ordem Beleza Pessoal E aí Gostaram do vídeo? Se você gostou Dá aquele like Inscreva-se no canal Ative as notificações Dê sugestões aqui De novos vídeos Nós vamos estar aqui Publicando vídeos aqui Bem interessantes E se você tem uma sugestão Um projeto Uma dúvida Não esqueça De deixar o seu like Valeu